Estudantes de 14 anos desaparecem na fronteira do Brasil com o Paraguai as estudantes Sara Gabriela Ferreira Cavalcante e Sara Catarina Medina Riquelme, ambas de 14 anos, estão desaparecidas desde o último sábado, em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil. As autoridades fazem buscas pelas duas, que são amigas e estudam juntas em Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul vizinha a Pedro Juan. O Ministério da Criança e da Adolescência do Paraguai pede informações sobre as garotas segundo o comunicado, Sara Riquelme é de nacionalidade brasileira buscamos alas adolescentes Sara Gabriela Ferreira Cavalcante e Sara Catarina Medina Riquelme, de 14 anos, de nacionalidade brasileira, que ingresaram a nuestro país, pero 5 entran desaparecidas. Ambas vestiam pantalón gris claro, blusa negra e abrigo oscuro, mão apontando para a direita com tom de pele médio claro, qualquer informação contactar com. Defensora de Nines de Pedro Juan Cabaleiro, Lady Cabanas ao celular com seta para a direita 0974-627-084. Seus parentes não sabem o motivo do desaparecimento e denunciaram o caso à direção de polícia de Amambai e ao Ministério Público, disse Lady Cabanas, defensora da infância e adolescência de Pedro Juan Cabaleiro ao site Última Hora de acordo com a defensora, uma das meninas vive no Brasil, ela não disse qual delas, e havia ido visitar sua amiga em Pedro Juan Cabaleiro. Desde a noite, em que as adolescentes desapareceram, não houve nenhuma comunicação com seus parentes. As duas estudantes têm telefones celulares, mas não respondem às chamadas feitas com frequência. Sara e Sara vestiam calça cinza, blusa preta e casaco escuro quando foram vistas pela última vez. As buscas continuam nesta quarta-feira.